Olá, cervejeiros, sou Meli e a gente da cerveja. Bem-vindos a mais um review do Beer School. Hoje a gente vai estar falando sobre a Ezebryl Biab 30 litros, que a gente testou duas vezes, uma delas ao vivo e quem acompanha o Beer School aí talvez já pude até acompanhar algumas coisas. Vamos lá? Esse equipamento do Ezebryl é muito lindo. Se a gente pegar e ver aqui ele em inox, cara, fica lindo o negócio. Ele é um equipamento então daqueles Biabs convencionais, onde você usa realmente um saco, né? Aquele que tem o cesto, que tem a recirculação. Você usa um saco, deixa eu achar um saco aqui. Esse é o saco, você coloca o saco, eu não vou colocar aqui agora que depois eu vou ter que tirar, mas você coloca o saco nesse aro de ferro aqui, nesse aro de inox e esse aro de inox vai por fora da panela. E fica o saco ali dentro, onde você pode pôr os grãos. Então é que ele realmente brew in a bag, a cerveja realmente é feita no saco nesse caso. Então o saco ele fica ali, você coloca os grãos em cima e a água faz a recirculação então em fluxo descendente, diferente do outro equipamento que a gente testou que faz fluxo ascendente. A água vai sair daqui de baixo, vai passar por essa bombinha aqui, vai subir pela mangueira e vai ficar por cima recirculando. Vai ficar recirculando, recirculando, recirculando. E o saco ele é projetado para ele vir até aqui mais ou menos, uma vez que a resistência fica mais ou menos aqui embaixo. Então os grãos eles ficam bem longe do contato com a resistência, onde a temperatura pode ser um pouquinho maior. Isso associado à recirculação contínua, não dá tempo daqui de gerar um lugar de aquecimento suficiente para desnaturar as enzimas. E a gente faz então a cerveja por recirculação. Como é feita num saco, dá até para moer um pouquinho mais, para tentar obter uma eficiência maior. No geral o equipamento ele é muito legal. Vamos ver ele mais de perto então. Quando você abre a caixa vem tudo separado, isso aqui é uma coisa separada, ela sai, ela despluga lá de dentro. Quando você vem, ele vem assim ó, você pode conectar lá dentro, certo? São módulos, isso é um módulo quase independente. A bombinha ela vem separada, isso é a coisa mais legal que eu achei, poder montar tudo isso daí. Então a gente tem uma bombinha, a bombinha ela é ligada ao controlador. A bombinha ela parece bastante simples, mas ela dá conta do recado sim, sem problema nenhum. Quando a gente vai usar, a gente tem que fazer toda a montagem do equipamento, porque a bombinha ela vai ficar separada, né? Você vai deixar ela separada para tirar a cerveja. Então ela vai ficar mais ou menos... Essa é a bombinha, ela é feita num material alimentício que suporta calor. Apesar de pequena, ela dá totalmente conta do recado, eu acho que dá até para abrir ela e ver como que ela é. Olha que legal, dá para abrir e ver como que ela é por dentro, isso eu não tinha feito ainda. Então ela é um motorzinho, uma bombinha magnética. A bomba, se olhar assim, é uma bomba extremamente simples, né? Olha aqui, como é. Eu gosto de equipamento assim, todo desmontável para a gente brincar. Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai gostar, quem gosta de mexer nas coisas é legal, né? Então quando você vai começar... Olha que legal. Aí você vai plugar a mangueira e hoje já tem versões com engate rápido, então não precisa rosquear, mas é super fácil rosquear também, nem tem a necessidade quase de comprar a versão com engate rápido. E por fim, a mangueira ela vai, tem alguns encaixes para ela e ela fica perfeitamente encaixada. Então, aí a gente pega o nosso saquinho de, eu acho que é poliéster, coloca ele dentro da armação de metal. Quando chegou no final, tem um encaixe, é só fazer o encaixe. Está aqui, ó, o nosso saco, onde vai o malte. Ele parece pequeno e ele realmente é pequeno, só que ele estica bastante. Quando colocar o malte, ele vai até lá no fundo. Aí você pega o saco, coloca aqui dentro e coloca o malte em cima, ó, ele desce até mais ou menos encostar no sensor de temperatura. Esse método de trabalho de equipamento, ele causa uma coisa que pode ser inconveniente para algumas pessoas, mas eu acho que para a maioria das pessoas não vai ser realmente inconveniente. Você tem que trabalhar com um mínimo de 30 litros de água, porque senão você coloca ali e o saco de grãos não consegue descer até lá embaixo e entrar em contato com a água. Talvez se estiver muito pesado, mas se estiver muito pesado, você vai colocar mais água, né? Então se você quer fazer, por exemplo, 20 litros, acaba ficando talvez um pouco impossibilitado. Se você quiser fazer 15 litros, acaba ficando um pouco impossibilitado. Na verdade, todos os equipamentos se envolver, você vai ter em um nível ou outro esse tipo de problema. Você não vai poder fazer muito menos do que a quantidade, do que aquele limite mínimo e maior estipulado. Se for equipamento para 20 litros, você vai ter que fazer em torno de 20 litros. Se for simplesmente você vai conseguir fazer 10 litros, mas esse daqui é um pouquinho mais restrito em função do nível de água que tem. Mas se você está comprando equipamento para fazer 30 litros, provavelmente você vai fazer sempre 30 litros, né? A resistência que acompanha esse equipamento, ela dá conta sem problema nenhum de aquecer 1 grau Celsius por minuto. O que para essa carificação é uma coisa boa, mas pode ser um pouquinho demorado para a fervura. Ela não consegue ir muito além desse 1 grau Celsius por minuto. Então o que eles dispõem é um booster, que seria uma resistência adicional que você coloca só na fervura. Que vai elevar esse tempo de 1 grau Celsius por minuto. Vou supor aí que chega nos 3, que seria o ideal para subir dos 78 graus do Mesh Out até a fervura e ter uma fervura bem vigorosa. Aqui a gente tem o sensor de temperatura, que é extremamente preciso. E aqui a gente tem um puta retentor de trube, mas um puta retentor de trube mesmo. É tão bom, é tão eficiente esse retentor de trube, que ele chega até a ser chato até para lavar. Com esse retentor de trube, todo o trube fica aqui no meio. A gente consegue tirar até a última gota de cerveja. Mas quando você for lavar isso daí, você vai se encher o saco, porque a água não sai dali e vai ficar sujeira ali. Então você tem que pegar essa panela, que é super pesada, e virar no tanque para conseguir tirar tudo. Essa peça aí, eu achei um dos pontos super legais do equipamento. A eficiência que ela tem. Aqui a gente tem a nossa placa controladora, que como eu disse, ela se encaixa. Aqui é a entrada do sensor de temperatura, que vai para onde a gente acabou de ver. E ela se encaixa num método bem legal. Tem duas tomadas aqui. Essas coisas assim, esse tipo de coisa eu acho muito legal, né? Não tem nenhuma funcionalidade para nós, mas eu acho bonitinho como funciona. Encaixa ali como se fosse uma tomada normal. E aqui atrás a gente tem a entrada de energia geral, que é da mesma forma. Você basicamente pluga o que é um T, uma extensão. Os fios que fazem a parte do controle, então os fios da resistência aqui, ligados ao controlador. Eu não sei se dá para ter noção no vídeo, mas esse equipamento é super pesado. Ele pesa em torno de 11 quilos. E é super grande. Então agora vamos para as impressões que eu tive desse equipamento. Talvez a parte mais importante do review e a parte mais rapidinha também, né? Lembrando que todos os reviews de equipamento a gente faz a primeira abraçagem ao vivo. Nessa primeira abraçagem, como está ali na interação, é um pouco difícil de ter uma ideia muito boa do equipamento. Depois a gente faz uma outra abraçagem. Nesse equipamento eu fiz a abraçagem da minha cerveja chamada Star Killer. A Star Killer é uma... quase session IPA, quase uma IPA ali no intermediário entre session e IPA. É uma IPA bem leve. Uma das cervejas que eu mais gosto, que eu mais fiz. E se você quiser ver a receita dessa cerveja, ela está no site Piquiri Brew Shop, que forneceu os malts para a gente fazer essa receita. Então, se você quiser conferir, está aqui embaixo, www.piquiribillshop.com.br E lá no site você pode ver na guia receitas do Brew School, lá vai estar a Star Killer, é a primeira. E eu vou começar a disponibilizar todas as receitas que eu faço lá. Beleza? Então, sobre equipamento. A primeira coisa que eu posso dizer sobre equipamento é que eu achei ele extremamente bonito. Inox não tem como falar, né? Você coloca ali, ele fica brilhando. Ele enfeita a casa, ele é um adorno para a casa. Então, já vamos como primeiro ponto positivo aí do equipamento, a composição dele que é muito bonita. Essa parte dele ser todo desmontável e todo encaixável, eu não vou deixar nem como ponto positivo, nem como ponto negativo. Eu acho legal isso daí. É tipo um brinquedo, né? Quando você pega e constrói a coisa, é legal para mim, mas para muitas pessoas pode não ser uma coisa legal. Talvez se viesse um bloco compacto, sem nada solto e a pessoa já pudesse usar, talvez a pessoa pudesse gostar mais. A construção do equipamento, ela é muito boa e a forma de operação do equipamento, ela é legal também. Não dá muito trabalho para fazer a cerveja. Não é totalmente automatizado, mas não dá muito trabalho para fazer a cerveja. Então, se você é aquela pessoa que gosta de meter um pouco a mão na massa, o equipamento, ele dá essa possibilidade. Ela dá essa necessidade. Então, o controle da rampa, ele é extremamente preciso, mas ele é um pouco simplificado. A gente vai ter a rampa de sacarificação, junto com a de fervura. Por exemplo, ele não vai avisar se você precisa resfriar, não vai avisar se você precisa adicionar lúpula, essas coisas. O equipamento, para mim, eu não sei se é sempre assim, ele não veio com tampa. E, geralmente, não é tão necessário uma tampa assim, né? Talvez, se for fazer um Ketel Sauer aqui dentro, pode até virar um pouco necessário. Deve ser tampa, veda. E não veio com chiller de imersão, nem chiller de placa. Coisas que você vai ter que comprar adicional. Na primeira braçagem, aquela que eu fiz ao vivo, eu consegui 65% de eficiência. Na segunda braçagem, eu estava usando também menos malte e consegui em torno de um pouquinho mais de 60%, 62% de eficiência. É uma eficiência baixa, mas é a eficiência esperada para o método Brewing na Bag. Inclusive, eu já comentei isso, que sempre que você vai fazer uma cerveja, um Brewing na Bag, você coloca lá que a eficiência é 60%. E tudo que você tirar acima disso é lucro total. Está filmando, vai necessitar de ajuda para você ter um processo bem lindo. E com o saco é muito difícil escorrer, deixar ele escorrendo, né? Você tem que suspender e deixar de alguma forma, deixar ele escorrendo. Se eu tivesse moído mais o grão, eu acho que eu poderia ter elevado essa eficiência. Porque é uma das vantagens de fazer a cerveja no saco, né? Como a porosidade do saco é menor, ela permite você moer melhor, moer mais fino o seu grão e aumentar um pouco a eficiência. Eu imagino, assim, que é bem possível chegar quase no 70% de eficiência, talvez tendo um tempo a mais para trabalhar com equipamento e se acostumar com equipamento. Estou chutando, mas vamos lá deixar que a eficiência que a gente obteve foi 65%. Como ponto negativo, vou ter que ressaltar a potência da resistência. Eu não lembro de cabeça qual que é a potência, mas ela levou muito tempo para ferver a água, para ferver o tanto de água que eu tinha. E a fervura era vigorosa, mas se eu tivesse um pouco mais de água ali, eu acho que a fervura não ia ser tão vigorosa. Só que quem comprasse, pelo link do Berskuno, ia ganhar um booster adicional ali para fazer a fervura. Aí, provavelmente, a fervura vai dar conta, vai suprir todas as necessidades. Você vai poder usar até mais água na sua abraçagem, na sua fervura, desenvolver a receita maior. O preço do equipamento eu vou deixar aqui embaixo para vocês poderem conferir. O site do fabricante está aqui embaixo. A Ezebryl é de Santa Catarina. Ela foi super legal no atendimento e ia enviar esse equipamento para nós. Então, vale a pena dar uma conferida, ver os vídeos lá do site da Ezebryl. E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Estou me adaptando a esses reviews ainda, se tiver sugestões, deixe aqui embaixo. Se você gosta dessa série de reviews do Berskuno, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho